Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao canal NeshiSop. E no vídeo de hoje nós vamos ver como foi os melhores momentos aqui no início de junho na partida contra a Coreia do Sul. Eu não pude assistir o jogo, infelizmente. Então vamos ver aqui como foi os melhores momentos do Vini, né? Eu já vi aqui que ele acabou entrando no segundo tempo. Então vamos ver o que é que ele aprontou aí nesse jogo. Tá indo, ele vai entrar agora no jogo aí, né? Muito bom partido por todo o estado de futebol do primeiro aqui. E aqui também, Neymar e Paquetá. Começa a ser reunido. Neymar para o Vini, Rota 2. Vini balançou o depo. Fabinho, de volta, Vinicius Júlio. Paquetá para o Neymar, Neymar para o Vini. E aí, Vini? Balançou o depo. E o Vini vai escanteio. Quase o Vini consegue fazer um gol ali, né? Desviou no zagueiro. Tentou um passe ali, né? A atenção foi boa, só não chegou. Um gol do Coutinho foi iniciado na jogada dele ali, né? Jogada que meio que atrapalhada ali, mas ainda acabou sobrando pro Coutinho ali fazer o gol. Tomou a bola. Tomou a bola ali, né? Sofreu a falta, hein? Não viu nenhuma cor, não. Ninguém chega, velho. Chuta, bateu no zagueiro. Não achei que ele jogou tanto assim, teve tantas chances assim criadas ou algo do tipo. Acho que quando ele joga ali na seleção, tá faltando mais ali um cara pra acompanhar ele, ou seja, um centroavante, né? Como ele joga no Real Madrid. Você vê a função que ele joga no Real Madrid, ele pega a parte pra cima, mas sempre tem o Benzema ali, né? De referência. Pra caso o Vini dar o passe, ou seja, fazer a tabela, aquela troca de passe. E como a gente sabe que o Vinícius Júnior não é um exímio, finalizador, né? Ele ainda precisa melhorar esse aspecto. Então acho que falta um pouco ainda pra quando ele jogar na seleção, ter a função, ter um centroavante ali, né? Pra ajudá-lo nas construções, nas criações da jogada ali também. Mas aí, galera, o que é que vocês acharam da parte do Vinícius Júnior? Deixem um like no vídeo, comentem aí embaixo o que é que vocês acharam, se ele jogou bem, se vocês têm alguma opinião diferente da minha, né? E eu vou tá deixando também aí na descrição os créditos do vídeo, beleza? Do vídeo original, se vocês depois quiserem dar uma olhada lá, o link vai tá aí. Beleza? Valeu, tamo junto e fui!